Shalom e Kulam a bolacha é meio fofa assim muito gostosa você abre o creme e você come a parte de cima ou tem pessoas que tiram isso comem a bolacha assim Oi, Miri a bolacha é boa Miri que me trouxe a bolacha Miri vem, vem, fala hoje Miri me trouxe o creme Miri me trouxe o creme então você come a bolacha humm e depois depois eu como o creme humm é muito bom muito muito bom então se vocês viajam para Israel no inverno não esqueçam tem que comprar creme tem de chocolate tem de banana tem de moca o melhor para mim é vanilha mais creme é a melhor coisa humm ok depois que vamos comer mais dedos aqui ou falar tchau litaot